Poliana Rocha desabafa após seguidor insinuar que Zé Felipe gosta mais da sogra do que dela carinhosa tatuagem que Zé Felipe fez para Margarete Serrão rendeu polêmicas nas redes sociais. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube, o cantor sertanejo Zé Felipe eternizou uma homenagem para a sogra, Margarete Serrão, em sua pele. O artista tatuou em um dos braços o carinhoso apelido pelo qual se refere a mãe de sua esposa, Virginia Fonseca, e dividiu a novidade com os seus seguidores por meio das redes sociais. Contudo, o gesto carinhoso de Zé Felipe rendeu assunto entre os haters, que foram atrás de sua mãe, Poliana Rocha, para alfinetá-la. Um incidente aconteceu quando a esposa de Leonardo, em um momento de interação com os seus seguidores, abriu uma caixinha de perguntas e respostas pelos stories do Instagram. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Poliana Rocha é alvo de haters. Um dos seguidores ensinou a Poliana Rocha que Zé Felipe tivesse mais carinho com a sogra do que com ela, sendo a tatuagem uma prova disso. Acho você uma mãe linda, mas seu filho parece que tem mais amor pela sogra. Prova é a tatuagem, provocou o internauta. Sem perder a classe, Poliana Rocha deixou claro que não ficou incomodado com a homenagem feita por seu filho para Margarete Serrão. Fugindo da polêmica, a esposa de Leonardo também ressaltou que todo o seu amor e empenho sempre serão dados a Zé Felipe, em todas as circunstâncias. Isso diz mais sobre ele do que sobre mim. Eu amo meu filho e tenho certeza que fiz e faço tudo por sua felicidade, escreveu. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção, de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado, por assistir. Zé Felipe tem o nome da mãe tatuado na pele cumpre recordar que o apelido de Margarete Serrão não é o único nome próprio que Zé Felipe tem tatuado sobre a pele. O cantor também conta com os nomes dos pais, Poliana Rocha e Leonardo, da esposa, Virgínia Fonseca e das filhas, Maria Flor e Maria Alice, eternizados em sua pele.